Quanto de pessoas que ele tá, que ele tá motivando, que ele tá abrindo o pódio. Uma grande apelidora de ceguinho. É uma limpada boa. E assim ó, o que a gente percebe do físico dele, das primeiras avaliações que eu fiz lá, é que ele tá segurando bastante o volume de pernas. Então as pernas dele lá atrás, elas sumiam mais, elas perdiam mais. Vai, 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 vai! Um, dois, um, vai! Vai, meu senhor! Vai! 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 Eu vou até tomar meu éborazinho aqui, velho. Draguinha, você já viu alguém tomar ébora após treino de perna? Nunca. O cara precisa trabalhar agora, então. Vai pagar as contas. É, então. Vai fazer acontecer a parada. Primeiro a gente fez a parte que a gente exige o físico. Agora é o mental, então dá uma salvadinha. Isso é natural. E aí no caso dele assim, ele... Ele é natural. Por isso que a gente trouxe ele aqui. Pra fazer amizade pro outro natural, né? Pra ficar natural de verdade. Que eles comunicam bem. Aí ele falou que tava confortável, eu cortei tudo pela metade. Tirei o carboidrato fora. Cortei a proteína. Como você pode ver, a carinha dele já não tá mais... Ah, tinha que ter ficado com aquela mãozinha que você tava. Tá rindo, viado? Você vê que a carinha dele deu uma puxada, né? Eu vi um videozinho. Eu vi um videozinho do Toguro, falando que você tava até bonito. É, pelo modelo, né? Cuidado com tudo. O Toguro gosta de tudo, tá? Ele vai pra qualquer lado, irmão. Ele é a favor do amor. Quando um não cai, dois não briga. Mas eu não sei, deve ser algum problema de mim, né? Porque eu tô suave. Não, mas suave... Tô suave, só tô meio que... Só tem uns diazinhos, sei lá, digamos que de cada sete dias... Tem uns dois dias que bate aquela badzinha de Buffer, fica meio cansadão também. Tá suave? Mas fica suave. A maioria dos dias eu tô suave. Acho que a gente poderia fazer um treino pra ele então não suave. Não é porque é natural que a gente não pode tirar o couro. Natural, a única coisa que ele não faz é tomar as coisas. O restante a gente faz tudo. O processo é igual. Você vê o Livinho e o Porto agora se preparando. A gente tava treinando ali. Tinha um vivo. Então, no mínimo nesse modelo aí a gente vai deixar... Depois a gente pensa qual o grupo muscular que a gente vai fazer. Se tá confortável, vamos... Sai do conforto, né? Vamos trazer um pouquinho de desconforto pra ficar mais interessante essa... É, porque uma coisa é ele falar do conforto dele e ele fazer. Outra coisa é a gente puxar o conforto, né? Vamos. Acho que a mente já é bem alinhada já. Mas bora. Tô suave, vamos. Para depois. Depois a gente faz essa pergunta. Eu vou botar a câmera aqui pra comer. Não vou até dar essa vez, hein? Vamos... Qual o horário que você esteja bem vazio. Aham. E daí o... Onde o filho chora e a mãe não vê. Ali o Cruz puxou, mas ainda... Com o freio de mão puxado, sabe? Acelerou com o freio de mão puxado. Sentindo o Hercules. O Hercules é um cara guerreiro. A gente sabe disso. Senão ele não estaria vestindo essa camisa preta. Mas a gente vai trazer um pouquinho do desconforto. Que é o desconforto que faz evoluir. Entendeu? Se tá confortável, tá errado. Não é pra tá confortável. Se tá confortável, tá errado. Então tem que estar desconfortável. Tem que estar cansativo. Tem que às vezes dar vontade de desistir. Porque é essa parada que faz você se superar. Então está fácil. A gente traz um pouquinho mais de desconforto. Vai ser gostoso. É que eu falei. A maioria dos dias era suave. Tá ligado? Eu acho que a parte mais que eu senti que foi pressão mesmo pra mim mesmo foi em off. No off mesmo. Pra comer uns quatro quilos de comida, mano. Realmente ali foi a parada que eu fiquei tipo, caralho, velho. Eu acho que tô na beira. Tô na beira, tá ligado? Foi só o mesmo off. Porque o Cruz pra mim foi suave mesmo. É isso. Eu acho que ele já tá adaptado a sofrer. Então o sofrer pra ele o mais difícil foi porque ele nunca fez um off-season assim tão pesado assim. Esse anão é amigo seu? É ele mesmo. Boa lado, chama ele aqui. Cheguei. Cheguei. É o mais shape-bata que tem, velho. Parece ali, ó. E aí, mano? Beleza? Mano, eu tô brisando aqui no shape-bata. Saca o shape-bata aí, mano. Saca o shape-bata. Surpresa. Olha o tríceps. Que é o clássico. É o clássico. E aí, ó. Fala. Tô meio tímido. Tá com mais faltuílias que eu, porra. Vai, né? Peraí, isso. Fala pra você posar no lado, tá? Vai, nesse passe aí. Vai subir quando? Sábado agora Sábado agora? No Ipiranga Subi lá na Muscle World, na Pinas Eu vou subir agora dia 7 E depois eu subi também no dia 28 na Rio Pro O pessoal da Rio me convidou Faz bastante tempo? Cara, pesado mesmo assim Desde dezembro de 22 Depois eu te mostrei umas fotos Eu era bem gordo Ah, você era gordo? Muito, muito Pega umas fotos dele depois Joga pra galera no canal dele gordo Aí você decidiu sair dessa situação? Foi Pô, não, tá legal não Pô, eu tava perdendo alguns movimentos Tava perdendo alguns movimentos Por causa do nanismo, né Por conta disso tudo Eu comecei a treinar não por ser um atleta de fisiculturista Mas por saúde mesmo Aí lá na academia, lá em Porto Velho Estou de Porto Velho, Rondônia Aí os caras, ó Cara, dá pra você subir e tal Os papos, eu falei Vocês acham? Eu falei Então acho, então vou embora Aí o Toguro me convidou E eles vêm pra cá O senhor Rafael salvou sua vida Muito demais, cara Mudou muito minha vida Muito, muito, muito Parabéns Obrigado Deus abençoe O Magrinho apelidou ele de Cebinho Agora eu vou de bigode também Quando ele abre o bigode É, eu deixo só o bigode Você vai de Cebinho? Vou, vou de novo também Você compete na Boy Builder? Isso Aí eu competo na Special e competo na Bantan Que é até 65 Boa Caraca, muito bravo Hoje no bigode A gente estava com 54.7 Eu estou me desidratando Eu estava andando ali Eu vendo triste, brada Falei, não Dá uma gada nesse shape Ferradura A galera fala mal do Toguro Mas o Toguro ajuda uma galera O Toguro ajuda uma galera Que, tipo, desconhecida Traz uma galera de longe Isso é importante para o esporte Vamos dar uma olhada nessa carcaça aqui Então, antes de ver o shape qualquer coisa Independente se está bom ou ruim A gente já marca um treininho Para trazer o desconforto Boa O que a gente fala? A gente que é atleta A gente sempre busca o desconforto Então, por exemplo Eu converso com o Cruz o tempo inteiro Então, eu preparo o Cruz E aí, o Cruz está fácil? Está ruim? Como está? O Vini, ele faz isso com o Porto Faz isso com todos os atletas Que estão aqui Então, você vai vendo Você vê que o atleta está acostumando com os estímulos Você troca Então, até que hoje Antes da gente treinar Eu fiquei uns 30 minutos meio ruim E ainda quando eu fui começar Você não estava ainda Estava só o Monteiro Aí o Monteiro falou o que foi Eu falei, mano, é que o treino vai ser uma merda hoje, mano Porque a gente trocou todo o estímulo do treino Eu sabia o que ia acontecer Eles não sabiam Então, eu já estava nessa Falei, puta, hoje vai ser Já estava o seu treino com antecipação Porque você sabe o que vai acontecer, entendeu? Vocês não sabiam Mas eu já Mudou o estímulo A gente vinha fazendo um treino com menos repetição Aí colocou um treino com mais super série Com o resto de pausa E aí, bicho Aí, cara Geralmente você vai trocando De quanto em quanto tempo Conforme você sente Que o indivíduo vai se adaptando ao treino Aí chegou o momento De você gerar um desconforto de novo Porque o ser humano Ele é adaptável, né? Tanto a dieta Quanto o treinamento Quanto a carga Então você tem que estar Sempre antenado Na resposta do cara Quando o cara está chegando muito bem Para fazer um treino de perna Algo está errado, entendeu? O cara tem que chegar Meio apreensivo, entendeu? Meio tenso É, não O treino de perna É o treino que você tem que chegar com medo Com medo O cara que treina bem Ele chega com medo Está com quantos quilos, bebê? Oito e três Fica apeladinho aí, vai Quantos quilos já baixou Desde o teu início Do pré-contest? Foi Dez Quatorze quilos Quatorze? Quatorze? Não, no início do off Foi, no início do off Foi, no início do off Foi, no início do off Oito e três Já tem um físico encaixando, né, Chris? É, já deu Até a pitinha de cadela Já foi embora Pesado Pesado Tem uma cachorra que ela fica com gravidez psicológica Mano, esse corte, esse corte foi um dos cortes mais assistidos do canal Foi, bateu mais de 600 mil Tá, tá com mais de 600 mil Foi, porra É isso As tetinhas são famosas As tetinhas mais famosas do Brasil É isso Melhorou, deu uma limpada boa E assim, ó, o que a gente percebe Do físico dele, do físico dele, das primeiras avaliações que eu fiz lá É que ele tá segurando bastante volume de pernas É Então as pernas dele lá atrás, elas sumiam mais Elas perdiam mais Lógico que agora ele tem mais pra secar ainda Tipo, agora tá num... Nos próximos off que você fizer Esse tem que ser o... Tinha que ser o ponto de off-season Né Porque daí fica muito mais fácil trabalhar Mas, ó, já limpou Agora a gente vai começar a ver o Hércules Mesmo, né As características boas que ele tem Esse físico dele tá atrasado ainda? Não Agora não Quantas semanas a gente tem? É... Caraca, deu magrão Oito semanas? Tá no tempo, então Tá no tempo Na velocidade que ele tá... Que ele tá secando Que tá indo rápido Tá no tempo É que agora cada vez mais A resposta dele vai ser mais rápida Porque aquela gordura Aquele tecido adiposo já quebrou, né Então a pele dele tá bem molinha Bem solta, né Então agora é inevitável A resposta a cada semana O físico dele vai mudar Muito Boa Agora sim Crocante Já viu, Braguinha Dervorador de novinhos, né Pra ganhar estreiazinha Tá na bundinha Aumentou, né O guetiozinho tá seguindo Segura esse guetio aí, ó Ó, dá pra você girar um pouco mais Esse tronco Pra você ganhar um pouco mais De profundidade nisso Solta o ar do ar do lado Solta o ar do lado Baixa essa escápula esquerda aí Tá uma escápula aí Mais presa que a outra Tá igual a outra Tá fazendo liberação Tem que fazer nessa escápula aí Que a escápula tá mais presa, tá É bom você fazer, tipo Semana sim, semana não Ou toda semana Se você conseguir, tá Essas últimas semanas Agora tá entrando um vácuo De verdade, né Melhorou bem Melhorou bem Nem no final do outro canto A perna tava cortando assim Você não tinha essa muscularidade Que você tem, né Você até tava com a pele mais fina Porém Você não tinha essa densidade E maturidade Que você tá conquistando agora Cada vez isso vai Isso vai melhorando Mas melhorou bem O doutor físico Melhorou bem Ainda vai sair um peso aí ainda Vai sair um peso aí ainda Mas agora começa a aparecer mais fibra Agora ele começa a mostrar um pouco As particularidades Que ele vai ter de ponto forte Quanto você acha que baixa ainda? Oito semaninhas Dá pra ele trabalhar bastante Ele tá com oito três? Oito três É, a gente já vai errar Porque a gente tinha chutado Quanto com os oito? Oito dois, acho Oito dois, não foi? Acho que... Sete oito? Eu chuto sete cinco Sete cinco? Sete oito Você deixa ele seco Sete oito Sete oito Sete cinco no outro Sete cinco Você vai deixar ele extremamente seco Aí assim, ó Sete oito Você vai deixar ele num modo Seco que a maioria das pessoas chega Sete cinco Você vai deixar ele num modelo cruz Ah, sim, né? Pô, não dá, né? É um modelo que... Vai ter que honrar... Tem que honrar o time Se vai te f***, irmão Tá tudo suave Você vai ver Vai comer frango lavado duas vezes na água Só com sal Sete oito tempero Eu já tenho tempero Eu já tenho tempero Eu entrei por conta própria Tô comendo a... De ele ficar com sete cinco E ficar muito, muito pequeno Mas como você tá vendo o físico dele sempre Então dá pra... Agora é bom ver Ver sempre pra não perder mão Mas tá indo bem Se continuar fluindo do jeito que tá É, e vai dar uma puta briga Porque eu tô vendo os naturais E, meu, os caras tão... Não Os naturais estão... Não tem físico de natural Entendeu? Tá um nível bom Começou um movimento bom Isso é bom pra um... Público entrante no nosso esporte Entendeu? Só o fato de tá motivando uma galera geral Que podia tá usando droga Saindo da escola Podia tá fazendo cagada Tá indo treinar Pensando em competir Tomando suplemento Entendendo de alimentação Pô, a gente já tá vencendo Fazendo uma dietinha, né? Exatamente Já tá vencendo A atividade física A gente acabou de ver Como que é o nome do menino? Cauê Cauê Do Cauê A gente acabou de avaliar o Cauê Que falou que era obeso Começou a treinar E tá competindo agora Então você imagina o tanto de pessoas Que tão saindo dessa Que tão saindo de uma obesidade Que tão saindo de uma depressão De um sedentarismo Que podiam tá morrendo E tão sobrevivendo Então a atividade física Ela faz isso O mais interessante É que muitas vezes Os pais, os familiares Não fazem o processo de dieta Comem alimentos saudáveis Aí você vê O teu filho Ele leva pra casa Então acaba contagiando Uma família toda E vai só mudando Entendeu? Aumentando É isso Porque todo mundo Você começa a entender Eu lembro quando eu comecei a fazer As preparações E daí meu avô Ele já tinha uma alimentação boa Só que daí ele via eu fazer Porção de batata doce assada De frango Ele começou a fazer Porque daí você começa a ver Você começa a se alimentar melhor Começa a fluir melhor Então a tendência é que nos próximos anos A gente aumente essa cultura De atividade física De dieta De se cuidar Então eu fico feliz De ver essa molecada toda aí Competindo, crescendo Tem muita gente que critica Que fala Ah, os naturais Não tem que existir Claro, lógico que tem A partir do momento Que você está praticando Atividade física Está se cuidando E está treinando Cuidando de você Ao invés de estar fazendo Merda na rua E prejudicando os outros Claro É válido Entendeu? Então aí é cada um Contra si mesmo Contra os seus medos Contra as suas dores Contra as suas angústias E é isso A gente brincou Eu postei esses dias E a gente falou hoje A musculação O treino Ele cura quase tudo Quase tudo Você chegou no treino Treino ou você está Com vontade de fazer alguma merda O treino te cura Você vai brigar com alguém O treino te cura Então Assim que eu resolvi Muitos dos meus problemas Na vida Então Faz muita diferença Parabéns, cara E até muito O problema da autoestima Como o menino ali O Cauê O cara era obeso Exato O cara emagreceu Está shapeado O cara saca a camisa Aqui Você acha que ele sacaria Quando era obeso Exatamente Quantas mulheres Quantos meninos Que são muito magros Os caras têm vergonha Entram na musculação Começam a ganhar um pezinho Melhor autoestima Ele se torna referência Claro Com certeza O fato de você O fato de você Motivar Eu lembro quando a primeira Pessoa chegou para mim Pô Você me inspira Isso pra gente Caramba Eu com as minhas ações Eu estou motivando alguém Você pensa o cara Que era obeso E o cara saiu dessa E está motivando alguém Você pensa o Hércules Que lá Morava longe Vida sofrida E hoje está aqui competindo Tem um patrocínio Está lá Estou duro Estou aqui com a gente Então Quanto de pessoas Que ele está Que ele está motivando Que ele está abrindo portas Representando uma nação Está representando uma nação Então Por isso que tem que fazer Bem feito Porque Não é só mais você Você representa uma galera Você representa uma galera Que torce por você E que gostaria De ter a mesma oportunidade Que você Se você consegue Aproveitar essa oportunidade Você abre outras portas Tipo aquela conversa Que a gente teve Você lembra Você vai ser Você vai ser um cara Que eu quero que você Ajude a abrir portas Aqui E olha o tanto Você já vem trazendo Amigos seus A gente já vem avaliando As coisas já vem acontecendo Então que isso aconteça Cada vez mais Parabéns pelo shape Parabéns pelo tal Oito semanas Vai dar para deixar Do avesso Então vamos ver Se a gente acertou 78 quilos Para ficar seco 75 naquele modelinho Que você vê estrela Caveira Caveira E isso Antes de competir No palco Ou não importa Não Ali é o peso Perto de competir Da semana de competir É isso Herculano Se preparar agora É isso 75 quilos Tirar daqui Acho que vai ser Porrada Então é isso aí rapaziada Continua acompanhando Esse projetozinho Que nós estamos fazendo Aqui com a galera Da Integral E ó Dedicando Dedicando 100% Por enquanto Para mim Está fácil Talvez seja Por conta que eu tive A vida sofrida Mas tudo bem Só existe Todo mundo tem Deixa o like aí Se inscreve no canal também Continua acompanhando aí Porque se depender de mim Já sabe né Vai dar bom pra caralho Então bora pra cima E aí